Olá, vamos te let's voar em mais vídeos aéreas, viaduto do Recanto das Emas, Riacho Fundo 2, Drone Filma Obras 41, já gostou? Inscreva-se. Não deixe de like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Drone Filma Obras, viaduto do Recanto das Emas barra Riacho Fundo 2 41. Nos cantos superiores e no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes. Comente abaixo na descrição. Você acha que essa parte superior do Recanto das Emas barra Riacho Fundo 2, essa parte aqui, será entregue esses dias? Dê sua opinião aí abaixo na descrição. Bom, vamos para mais um voo. É, agora temos três fileiras de árvores e temos gramado batatais aí. Bom, enquanto estiver chovendo acredito que esse erosão continuará, mas na próxima, como se diz, época de chuva não terá mais. Então, abaixa a cabeça aí. E comente abaixo na descrição o que será feito aqui embaixo, porque tinha uma ideia do BRT, tinha uma ideia de ciclovia. O que será? Se você souber, comente abaixo na descrição. Bom, e essas bocas de lobo aqui, os 16 aqui perto do viaduto estão funcionando, não teve enchente por aqui, graças a Deus, já passaram várias chuvas. E parece que, como o pessoal, os inscritos têm falado, esse viaduto realmente está torta, mas essa é a arte motel. Então, à direita, Riacho Fundo 2, à esquerda, Recano das Emas, ao fundo, Samambaia, e a chuva está chegando. Com mais de 13 milhões, Riacho Fundo 2 tem infraestrutura reforçada. Da QS1 à QS31, estão sendo feita a implementação das redes de pavimentação, beneficia cerca de 3 mil familiares. Ó, e olha aí a erosão aí no gramado, né? Mas não deu tempo de crescer ainda, né? Mas com umas três fileiras de água, com certeza não terá problema na próxima época de chuva. Olha lá, fundo Samambaia, à direita, Riacho Fundo 2, à esquerda, Recanto. Aí tem esse sócio educativo, que antigamente era a grande das oliveiras. A audiência pública discute o impacto ambiental no reserva do parque. Agendado para dia 25, o encontro será virtual, com transmissão ao vivo pelo canal do Brasília Ambiental no YouTube. O licenciamento ambiental da reserva do parque, o núcleo rural Vargem da Benção, é um tema de uma audiência pública e a subvenenência de licenciamento sulã do Instituto Brasil Ambiental promove na próxima terça-feira. Olha a N3 aí, já inaugurada, graças a Deus. E esse monte de terrão aí é o terceiro distrito do DR, aonde vem as terras da escavação invertida no túnel de Itaguatinga. E lá no fundo, Samambaia, e parece que tem uma invasão atrás dessa floricultura aí, né, ou não sei o que é, comente abaixo aqui, não sei se eu souber o que é. Olha aí, ó, os apartamentos do Morar Bem aí. E esse canteiro de obra próximo ao túnel, olha aqui, campo de futebol sintético, aqui é a antiga Granja dos Oliveira, que é a glória de socioeducativo. E vamos continuar. Olha, tem essa obra aí, parece que vai ser um creche público, comente abaixo se você souber, confirma isso aí, pra gente, por favor. Não deixe de assistir outros vídeos nossos, como obras do túnel sem Itaguatinga, com mais de 90% pronto. Agora só falta instalar equipamentos de monitoramento, detecção de incêndio, central elétrica, etc, na sala técnica. O vídeo desse viaduto mesmo, né, que está aparecendo o bapô, do viaduto Riacho Fundo 1, parado por sinal, mas você todo dia tem alguma coisa aí, fazer seus 295 destacas. Avenida Aeroprates, bem devagar por sinal, porém, sempre firme e forte com alguma obra diária. Parte superior do viaduto do Recano da Zema receberá capa asfáltica. A aplicação do investimento permitirá a conclusão das alças de acesso à R.A. e ao Riacho Fundo 2. Com o investimento de R$ 30,9 milhões, o viaduto do Recano da Zema já teve a liberação do trânsito na passagem inferior em outubro do ano passado. E agora, a parte superior com as alças que darão acesso ao Recano da Zema e ao Riacho Fundo 2, a GEM, aguarda apenas a aplicação de capa asfáltica e a sinalização horizontal. A obra completa deve beneficiar 80 mil motoristas. Também já foram solucionados os problemas de interferência de rede de alta tensão. A parte de cima do viaduto terá duas faixas de enrolamento e duas rotatórias que permitirão a entrada e saída da região administrativa vizinhas. As pistas de passagem pelo serviço de terraplanagem, imprimação e imprimeralização. A próxima fase é a aplicação de pavimento asfáltico quando houver um período de estiagem da chuva e da sinalização. As vias superiores vão facilitar acesso dos motoristas que atualmente precisam fazer retorno em um semáforo para entrar e sair da cidade, o que resulta em congestionamento. Com a liberação da obra, poderá eliminar por completo todo tipo de engarrafamento na região, proporciona a liberação total do fluxo. Explica o subvenente da obra, DR. Melhora a Ea na cidade Em outubro de 2022, viaduto teve a liberação das duas pistas inferiores, sendo três faixas de enrolamento no sentido gama e três sentido brasília, diminuindo o trânsito intenso na intermediação do Recando da Zema e Rio de Janeiro 2. A liberação melhorou significativamente o trânsito. Antes que estava saindo o Recando da Zema ou seguindo o Gerão Beto, já não fazia toda essa circulação no mesmo nível. Agora temos o deslocamento dos dois níveis. Olha o detalhe das obras aí, que bacana, capa asfáltica fazendo aí, então só falta aguardar a estiagem e terminar a apavitação e sinalização horizontal. Cor que maravilha, hein? E não deixe de assistir também o vídeo do Terceiro acesso de águas claras Na fase de galeria, falta só a parte de passagem dos animais para poder fazer a parte de pavimentação, para poder também dar essa horizontal e vertical e as iluminações públicas. Acredito que o terceiro acesso seja inaugurado também em breve. Viaduto Epig Sudoeste Pavimentando uma das faixas para poder liberar esse viaduto, para poder fazer a parte de trincheiro que vem da Avenida Jaqueira até parte da cidade. SPM, Setor Policial Sul, está bem devagar por sinal, mas fazendo suas galerias que vem da ANA, ABIN, em direção ao Complexo Polícia Militar e Polícia Federal, chegando a Abra e desaguando na Vila Ter Brasília, uma bacia de retenção e desaguando na Paranoá. Viaduto Sobradinho, 3 quartos do parte do viaduto concretado, DF 440. Falta pavimentação, a conclusão de pavimentação na parte de entre Escola Santa Helena até o trevo de acesso ao Sobradinho. Itapuã Parque, firme e forte para o sinal. Viaduto Itapuã Paranoá, concretado as duas, os dois viadutos, né, agora tem que partir a parte de trincheira, né, assim que tiver uma estiagem. E a novidade é pavimentar o viaduto do Vila Estrutural, né, caso que eu sugerir uma obra, se der, faremos para vocês. E essa obra aí, grande aí, ó, estão dizendo que é um creche público. E aqui, dá para perceber, né, que tem uma erosão bem grande, realmente. Mas, eu acredito que na próxima época de chuva aí, se de ano que vem, já estão os batatais grandes e as árvores também bem grandes. Então, provavelmente, resolverão esse problema. Ou, se não, vai ter que partir para fazer igual lá no EPTG, né, uma canaleta central de drenagem, algo parecido. Bom, então, a segunda informação que já vimos agora do GDF, é com a liberação dessa passagem do Riacho 1 e 2, vai diminuir, quer dizer, vai sanar, né, esse problema do Riacho 1 e 2, vai diminuir, vai sanar, né, esse problema do Riacho 1 e 3, né, da sinalização, etc. Então, vamos aguardar para ver, né. Olha, olha, as caixas da Águas da Encantazeba, da direita. À esquerda, Riacho 1 e 2, aí, ó, tem um pôr de gasolina já praticamente pronto. E aí, é onde eles guardam as viaturas, né, do... da obra, né, do viaduto. Ó, esses são os pontos de congestionamento, então, vamos esperar, né. Comente a descrição o que você acha, realmente, com a liberação do balão, vai resolver esse gargalo aí. Aí, ó, supermercado super bom, né. Uma coisa assim. Aqui, ó, o pôr de gasolina já quase pronto. E aí, olha, o supermero é melhor. Uma vista 360 grau do recanto. Olha essa obra da direcional, recanto dos pássaros, que agora estão fazendo recanto das araras. E olha a chuva lá, o fundo. Uma vista aérea do recanto das emas. E vamos dar uma olhadinha lá no recanto dos pássaros da obra do direcional. E aí, ó, já terminou o rodoviário do recanto. É, tá fino e forte, ó. Tá rápido aí, ó. É engraçado essa parte aqui do recanto, dá pra ver, tem alguns prédios, vê se tá meio envelhecido já, né. Essa é a obra do... E essa escultura das emas vai ser voltar nesse local, no meio do balão, viu. E agora, em breve, esse balão superior do viaduto será entregue. Se você não é inscrito, inscreva-se. Compartilhe na sua rede social e no WhatsApp. Dê like ou dislike, se você gostou do novo vídeo. E ative o sininho pra receber notificação de vídeos novos. Pois esse é o prêmio que recebemos de vocês por esse trabalho feito. E olha, ó. Detalhe. Lembrando, novamente, que pra YouTube indicar o nosso vídeo pra mais espectadores, você precisa inscrever-se. Você precisa dar lá like ou dislike se você gostou do novo vídeo. Você precisa compartilhar na sua rede social e no WhatsApp. E você precisa comentar abaixo na descrição. Tá ok? Obrigado. Estamos chegando. Já chegamos a R$ 2.000. Vamos pra R$ 5.000. Vamos pra R$ 10.000. E obrigado por assistir nosso vídeo. Gratidão. E até o próximo vídeo.